Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar Tu vai ser diferente Tenho certeza, vai virar a sua mente Bebido, tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentado Sou bailário e você Com a gente, então faz o que? Bara, bara, bara Bara, bara, bara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar sua mente A bebida tá sumindo, a cabeça enlouqueceu O clima tá esquentado, só vai dar ruim você Pra gente entrar fácil, vai Barabarabara Bire 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 Barabara Dança Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta, danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en piedra Bando una mano arriba, sin una sola, da media vuelta Y sacude Kuduro No te quite ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Y sacude Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, que en barriga perado Quiero perder el futuro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, que en barriga perado Ya tengo packs de culo ya, que en barriga peradito Oh, oi, 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 oi 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 oi, 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 oi 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 La mano arriba, cintura sola, na pelea vela Música 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 E aí 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 E aí